Ribeirão Preto registrou mais oito mortes pelo novo coronavírus nesta sexta-feira. Ao todo, são 222 óbitos. Vamos ver agora a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos de covid-19 em hospitais da macro-região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 87,5%. O Hospital da Unimed não informa o número de leitos. A Santa Casa está com 85%. No Hospital das Clínicas, a taxa é de 100%. A Beneficência Portuguesa está com 84,6%. O Hospital São Francisco possui 59 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia tem 100% de taxa de ocupação. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos é de 99,4% CTIs e 94,6% enfermarias. Em Franca, no Hospital São Francisco, a taxa é de 8,3%. O Hospital Unimed São Joaquim está com 70,5%. O Hospital do Coração, com 100%. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa é de 26,9%. O Hospital São Paulo não informa a taxa de leitos. A UPA da Vila Xavier tem 32%. O São Francisco tem 10 internados, mas não informa o número de leitos. O Hospital Estadual de Américo Brasiliense tem 85%. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informa a taxa. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, tem 37%. O Hospital da Unimed tem duas pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Em Sertãozinho, Santa Casa, 100%. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem 11 pessoas internadas e não informa o número de leitos.